Para sempre seja louvado Queridos irmãos, nós estamos diante de uma liturgia Que hoje vai nos falar propriamente da vontade de Deus Por que, padre? Hoje nós olhamos a vontade de Deus que muitas vezes não é entendida a olho humano Por que que eu digo isso? Moisés foi esta pessoa que foi escolhida por Deus para estar à frente de um povo Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo do Egito O povo hebreu do Egito Mas também foi este homem a quem o Senhor fez uma promessa De dar àquele povo uma terra Uma terra onde corre leite e mel Uma terra onde eles pudessem sair da escravidão e viver como filhos, como livres Porém, é interessante percebermos Esta foi uma promessa feita aos filhos de Israel Não foi simplesmente uma promessa feita a Moisés Moisés, ele não chegou a entrar na terra prometida Como diz a palavra de Deus hoje Mostrou todos os limites da terra Daqui para acolá De Moab, da terra de Moab Todos os limites da terra Onde seria a terra que o povo hebreu O povo de Israel O povo israelita, o povo escolhido Iria ficar Porém, Moisés não chegou A pisar A entrar nesta terra prometida Ao olhar humano, nós poderíamos até dizer Que grande injustiça O homem que fez tantas coisas O homem que passou por tantas provações O homem, este homem que escutou tantas murmurações Do povo, este homem que tantas vezes se colocou diante de Deus Para interceder pelo povo Pois é Assim também é a nossa vida Como diz a palavra de Deus em Isaías Assim como o céu dista da terra Assim os teus pensamentos distam dos meus Nós não podemos querer entender todas as coisas Entender Deus Ou enquadrar Deus dentro dos nossos esquemas humanos Nós não podemos fazer isso Isso pode até ser uma tentação para nós O que nós vamos vendo aqui é um homem Que inteiramente Até o seu último dia de vida Desde o momento que foi chamado Ele respondeu e fez a vontade do Senhor Sem esperar Porque talvez até humanamente Ele esperasse entrar na terra prometida Mas essa não foi a promessa de Deus para ele A promessa de Deus foi dar ao povo A terra prometida E é muito interessante Porque as vezes nós vamos olhando Essas situações Ou olhando também as situações da nossa vida E vamos dizendo É muita injustiça Deus pede isso aqui de mim Deus pede que eu faça isso Deus pede que eu faça aquilo Mas eu não recebo nada Peraí, o que é mais importante Você receber Ou fazer a vontade de Deus Esse é o questionamento Que nós precisamos nos fazer hoje Se você está diante de Deus E diante da sua vontade Você está vivendo um caminho de felicidade Porque felicidade Porque felicidade nós só encontramos Na vontade De Deus E nós não podemos tratar a Deus Como uma barganha Eu te dou isso Que tu me dá isso Eu te dou isso E tu me dá aquilo Eu te dou isso Não Eu vou rezar três rosários Hoje Para que eu possa receber essa graça Não Isso é barganhar Isso é querer comprar a Deus Isso não pode existir dentro de nós O que nós precisamos é Pedir a Deus Que nos dê a graça De sempre realizarmos A sua vontade Nós podemos olhar para o evangelho de hoje E dizer assim Ah, mas como é que a vontade de Deus É ser lançado É deixar o meu irmão viver como pagão Ou então como um pecador público Pera, não foi isso que Deus fez Não é isso que Jesus está dizendo Jesus, ele coloca todas as formas Quando nós vemos aqui Vai corrigir o teu irmão Pega ele a só Se ele não te atender Leva duas pessoas para ser testemunha Se ele não te atender Se ele não se converter Leva a igreja Se ele não se converter Aí tudo bem É uma consequência dele Mas o Senhor nos dá Todas as oportunidades Para nós mudarmos de vida Para nós nos convertermos É isso que o evangelho nos ensina hoje Nós temos todas as oportunidades De perdoarmos De chamarmos De levarmos o nosso irmão E de ganharmos o nosso irmão Para Deus Aí diante desse evangelho E aqui eu termino Eu sempre me dizia Senhor Hoje me rezando E me colocava Senhor Até onde Eu vou com o meu irmão Até quando Eu estou desistindo dele E o Senhor Sempre colocava no meu coração Não somente hoje Mas é uma frase que eu trago Que eu dizia sempre Para as pessoas E digo sempre Para as pessoas Eu só vou desistir de você Quando Deus desistir de mim Quando é que Deus vai desistir de mim? Nunca Então nós não podemos desistir Dos nossos irmãos Nós não podemos desistir De fazer Tudo aquilo que nós poderíamos fazer O que cabe a nós Se ele não quiser A mim cabe rezar Me colocar diante de Deus E deixar que as consequências Do pecado dele Ele assuma Porque também é responsável Por si Deu para entender? Então é importante Que nós façamos sempre A vontade De Deus Assim como Nossa Senhora Faça-se em mim A tua Vontade Segundo a tua palavra Faça-se em mim Que nós possamos também Aprender do Imaculado Coração de Maria Nesta missa Votiva também A Nossa Senhora do Carmo A fazer sempre A vontade De Deus Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado